Música Música É, vai lá Vai lá, irmã Dá a banheira, bora Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As vacas, às vezes em quando, acham um buraco lá por cima e corre o risco delas entrar aqui e acabar com tudo, né, pessoal? A gente tá aqui dando um jeitinho na nossa cerquinha, na nossa porteirinha, pra poder não correr o risco, né? Se bem que nenhum dia que a gente fica sem vir aqui pode acontecer, infelizmente, né? Tem gente maldoso. Pode acontecer de alguém abrir e os animais entrar. A gente deixa bem fechadinho, justamente pra os bichos não entrar, né? É por aqui que a vaca pulou, ó. A vaca pulou por aqui. Até corre o risco delas até pular com o fechado. Mas tem que fechar, mas tem que fechar, deixar fechadinho. Tá muito próximo do Natal, né? Trabalhar. Se não, toma tudo conta, rapaz. Num mês com essas chuvas aí. Tá muito próximo do Natal, aí tá uma correria. Não tá dando pra vir. A gente até marcou esse final de semana. Agora mesmo é um domingo à tarde, que a gente veio aqui, dar comida pras galinhas. Aí a gente encontrou essa surpresa aqui, a sermão. Mato é assim, ó, com 20 dias choveu. Muito mato. A outra parte de lá do fundo a gente raramente limpa, só manter isso aqui, mas... Pra manter esse pedaço aqui é quando a pessoa mora, né? Pessoal, mais uma das nossas surpresas do sítio. Olha só, quem lembra aí quando eu mostrei os pés de empim, lindos e maravilhosos. Gente do céu, olha... Estão muito bonitos, né? Olha só. Tem uns pés bem grandes. Fica aqui, marido, perto desse aqui. Pra o pessoal ter uma noção. Olha. É bom. Olha, pessoal, tô gostando de ver os pés de empim, hein? Graças a Deus, as vacas não fizeram visita, graças a Deus. Tá com saudade, hein? Louvado seja o nosso senhor. Quer convidar ela? Olha, senão ela tinha detonado isso aqui tudo. A gente ia chorar, né? Tem que limpar isso aí, ó. Muito mato aqui. Tá chovendo. Nossa, de empim. Só o estalo. Não, gente. Não foi as vacas dessa vez. Foi as formigas. Olha. Graças a Deus, tá rebrotando. Não prejudica. As formigas não prejudicam tanto, né, pessoal? Que nem as vacas. Se fosse vaca aqui, ia ficar só os talinhos lá embaixo. Aqui como as formigas, elas comem, ó. Aí fica só os talinhos, ó. Olha o pedinho, irmão. Elas comem as folhas, né? Olha só. Tem um formigueiro enorme ali, ó. Onde tá aquele pedezão de manga ali. Tem um formigueiro enorme. É do outro lado do vizinho. O vizinho das vacas. Aí elas detonam, olha. Olha só o talo. Os dentes afiadinhos. Mas com a chuva, né? Até que tá ajudando. As nossas melancias, pessoal. Ó, vou já contar pra vocês. Não. Passa muita chuva. A chuva. Elas não desenvolveram. E tá amarelando já. Essa aqui tá boninha. Porque o talo tá verde. Ó. A de mão tá lá. Tá verde ainda, tá bom. Mas tá até doce. Porque eu não tô doce. Essa aqui provavelmente nem vai pra frente, ó. Uma pequenininha que tava nascendo. Provavelmente nem vai pra frente. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui a roça. Como é que tá, né? Ó. Ó. A formiga deu aqui também no pé de melancia, ó. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir nossos vídeos. Esse foi um vídeo só mostrando aqui nosso trajeto, né? Chegando aqui no sítio. Vendo a surpresa das... Da cerca. Do... Das formigas que comeu os nossos macaxeiras, empim. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Viu? Obrigado por estar assistindo os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.